Música Então vamos que vamos Então bom dia dona Val Bom dia O que a senhora vai apresentar pra nós hoje? Hoje é bolinha de polvilho Bolinha de polvilho Que história Que história? Ô Val, antes de mais nada Fala o seu nome, por favor O meu é Valdirene Ferraz Valdirene Ferraz Nasceu onde, Val? Iraí do Sul, Paraná Paraná Pode falar a idade, não? 41 41 Ô Val, onde é que você aprendeu a fazer esse bolinho aí? Que a minha madrinha, né? De criação É mãe, né? Sei Lá no Paraná No Paraná? É E vocês faziam de café da manhã isso? Ou de lanche da tarde? Como que é? Ah lá era um costume dela, né? Ela fazia Aí as vizinhas tudo comer As vizinhas, as minhas vizinhas É Então conta pra mim o que que vai nesse bolinho Vamos contar os ingredientes Ah tá, desculpa É Então vai polvilho, azedo Tem gente que faz doce, né? Tanto faz? É Mas eu gosto de fazer com azedo mesmo Tem um saborzinho mais acentuado, né? É E vai polvilho Eu não coloco Não sou de ficar medido, né? Como eu falei Eu ponho a olho Põe a olho Aí tem meio quilo Você botou mais ou menos metade do pacote? É Mas Não, você botou umas 300 gramas, né? É, umas 300 Mais ou menos Que dá bastantinho, né? Aí a farinha Eu ponho branca pra ficar branquinha É farinha do quê? Farinha de milho branco Branco Ah, você gosta que ele fique branquinho É Tá certo Acho que essa aqui é a que tem por aí, né? Essa marca, né? Mas é a melhor Porque eu gosto de usar uma que é lá no Paraná É São Luís Sei, mas aqui não tem É molinha Não Então você gosta dessa marca porque você acha que ela é mais... Ela é mais molinha, né? Mais macia? É, mais macia Tá certo Você vai despejar e eu vou mostrar pras pessoas Vou colocar, aham Porque essa farinha de milho não é um negócio que tem em todo lugar É É Uma coisa do meio daqui, né? Ela é de flocos, né? Isso Tem umas que é de biju, né? Eu acho que não sei se a biju é mais molinha Uhum Eu lavei a mão, tá? Tá bom Bom, você é mais importante Tá lembrando da Alexandrina, né? É Eu lavei a mão Aí você mistura? É, dá uma misturadinha, amassadinha Uhum Pode ver que ela é meio durinha, né? Aí Ô Paulo, me fala uma coisa Já aconteceu de você fazer e não estourar? Estoura Sempre estoura? Sempre estoura Vamos ver se vai dar certo, né? Por quê? Porque se não estourar eu vou passar de mentirosa Não, eu tô torcendo pra não estourar Porque quando estoura espirra na gente e tudo, né? Aí a gente tem que deixar tampado Ah, é tampado Até quando coloca no prato Estoura Ah, ainda depois de tirar a estoura? Por causa da quentura E você já botou o óleo no fogo ou ainda não? Não, ainda não Põe depois Porque se colocar agora Fica muito quente Aí ele não Não pode ser muito quente Tem que colocar já na temperatura boa Pra tá pronto o bolo e já colocar Tá, então não é aquele óleo super quente Não, não Não precisa É igual o bolinho, né? O bolinho de chuva Bolinho de chuva Se não queima por fora e não asce por dentro, né? É, ele fica cru Fica cru por dentro Pronto, ó Já dei uma misturadinha Já dei uma misturada com a mão Mais ou menos a mesma quantidade de polvilho A mesma quantidade de farinha Aí eu vou quebrar os óleos Tá atrás dali os óleos Tá atrás de pacotinho ali Deixa eu colocar aqui São dois ou três, senão? Olha o nome dela, dona... Alexandri Eu não jogo direto Porque às vezes, né? Pode tá podre, né? Podre Aí ele... Ele fica meio... Meio não Tem que jogar por fora na massa, né? Ah, esse aqui tá bom Fica um pedacinho de casca ali Ah, é, já Então, esse aqui lá Porque a minha mãe Minha mãe, né? Eu chamo de mãe, né? Porque criou, né? É, quem criou é mãe, né? Ela... Agora eu fui pro Paraná E aí ela teve um... Um AVC, né? Uhum E aí ela tá meio... Baqueadinha Aí eu até perguntei pra ela, claro Eu falei do bolo, né? Só que a gente nunca consegue fazer igual, né? E como é que você chama isso aqui? O quê? Isso que você tá fazendo agora? É bolinho de polvilho mesmo Bolinho de polvilho É Não é que você falou de bolo É, a gente fala bolo Ó, agora vai o óleo Fez dois óculos Tiquinho de óleo Ticão, né? Ticão, né? É E agora Tem gente que coloca leite Eu coloco água Uhum Um pouquinho de sal É assim porque o polvilho... Quando eu vou fritar ali No fogo de lenha Ele tira um pouquinho de sal da comida Ah, é? É, não sei o que que é A gente coloca... A gente coloca... Qualquer coisa ali Tipo um arroz Não sei o que que é Ele... Fica menos salgado Fica menos salgado Aí eu coloco um pouquinho mais Agora água, aos pouquinho Você vai colocando água aos poucos Isso Aí até... Ó Uhum Então, dá pra fazer com a farinha de milho Amarela também, né? Só que eu acho a amarela mais dura Você acha mais dura que essa? Mais dura, é Bom, você botou mais ou menos Uma colher de sobremesa de sal aí Isso E água... Sei lá, um copo de água Cheio É, mãe Até dar... Até dar o ponto O ponto E precisa amassar muito, Val? Precisa até ele ficar molinho Pra dar o ponto, né? Tá, mas uma vez chegou no ponto Tá bom, não precisa... É, ponto de enrolar, né? Enrolar sem grudar na mão, é isso? É Enrolar e com a molinha e não quebrar na mão Ah, sim É Mais um pouquinho d'água Tá vendo como ele vai... Ó Uhum Ó Desfazendo Então, aí que eu tava falando Aí eu falei pra ela Daí ela Eu falei Madrinha, eu tô Faço o bolo direto lá, né? No site Aí ela... Mas quando você fala bolo é isso? É, o bolinho de polvilha Ah, tá Só que o dela não adianta É... O dela é o dela É, o dela é o dela É a mão dela E daí você queria alguma informação? O que que era? Por quê? Não, por que que você falou com ela? Você queria alguma dica? É, ela perguntou se eu tava fazendo bolinho, né? Uhum Tem vezes que não dá certo, não Não, não cresce É, tem vezes que ele não... É o ponto de amassar, né? Que a gente fica... Nossa, você tá botando mais água Mais água, é Deixa eu dar uma provadinha Ah, só, não tô assim de cuidar Quer dar uma provadinha? Não Eu quero provar quando tiver bom Quando tiver pronto Ó, tá vendo? Enquanto ele não dá o... O pontinho De amassar, sabe? E ele vai ficar soltando a mão, é isso? Isso Ó É, ele vai soltando a mão, né? É Ó, até o ponto de enrolar, ó Enrolar e não rachar Isso, tá vendo? Ah, tá rachando ainda Hã? Rachou agora, né? Não Ah, ele não... Tá bom já Tá, já tá quase bom Dá mais uma Vamos ver se ela vai tá Quer pesquete água? Não, precisa Não? Eu quero fogo Tá O meu nome é do marido da dona... Valdomiro Eu dou muita risada com ele Valdomiro É, Valdomiro Fogo é comigo mesmo É, né? Ó Ah, olha aqui Aí ele fica assim, não racha Não, ele racha Não, ele não racha pra... É, isso Ele não racha agora, né? É Isso aí é o ponto É Ah, você vai fazer assim o bolinho? É Eu pensei que era umas bolinhas... Também dá pra fazer bola Pra fazer um monte de... A massinha de modelar E ele mantém essa forminha que você deu, é? Mantém Mantém Ele cresce, mas mantém essa trança Aham Tem gente que faz assim, ó Aí... Eu já vi uma pessoa no seu programa fazendo isso, ó Dá uma cortadinha Uhum Pra ele... Pra não fritar Eu acho que você viu... Pra ele ficar abertinho Quando assar Ele abre Ele fica bonitinho Quando fritar, sabe? Eu acho que você viu a dona Maria José fazendo isso Eu acho que eu vi Ela chama de bolinho da roça, é isso? Isso Ô, bom, vocês costumam fazer isso direto Ou é porque eu vim aqui hoje Você resolveu fazer um café diferente? O que é que é? Aqui é... A sogra vindo eu faço O que ela gosta Ah, você tava querendo agradar a sogra Aí a gente senta aqui É Eu faço sempre Ela gosta E eu faço Tem que agradar a sogra, né? Mas você é uma mulher mais da cozinha Ou você é uma mulher mais do mundo? Como que é? Ultimamente tá dando pra ser da cozinha, né? Você é trabalhar Mas eu gosto de fazer as coisas assim Eu gosto de cozinhar Gosto de... De... Inventar, né? Assim, as coisas assim Desde pequenininho eu já... Já gosto É Ó, vou pôr mais um pouquinho d'água Porque conforme a gente vai... Ah, vai secando? É, aí... O polvilho tem indício, né? Isso Ele muda o... É Amor, sabe o que eu queria? Uma panela Qual? De tampa É Dona Ivone sabe Pode pegar aí, Chico? Pode, não Dona Ivone sabe Dona Ivone sabe qual que tem de tampa A panela de tampa? Não A última É É É que o Paulo não vê os vídeos da Alexandrina Então ele não vê que o Valdomiro entra direto Não, eu vejo Você vê? Vejo Nós somos fã também da Dona Alexandrina Eu sou, hein? Eu adoro ele Ah, tudo quanto é... Coisas que ela tá colocando lá A gente tá curtindo também Tem que ser bastante óleo Ó Porque ele cresce É bem óleo que vai, né? Mas esse óleo dá pra aproveitar depois Pra fazer sabão Boa ele Pra fazer sabão? A consistência dele Ele vai dando uma endurecida Ele é durinho, né? Ele dá uma endurecida A hora que... A hora que enrola Ele tá macio É, ó Ó como tá a massa bonita Ó Você viu que saiu toda a farinha dura E desaparece, né? E desaparece Porque a turma faz bastante lá também É o bolo cuca Já viu? Eu já ouvi falar desse bolo cuca É um pão... Pão cuca, né? É um pão normal com a cuca doce A farofinha Ah, tá Por cima É Essa farofinha você coloca antes de assar? Não É antes de assar Igual o bolo cuca, né? O bolo de banana Eu faço com a farofa em cima Eu faço a farofa E jogo a banana E põe pra assar Essa farofinha que você coloca Mas o que que é feita? Faz só um pouquinho Ah Esse aqui ó Vou colocar no... No óleo No óleo Pra testar Isso Aí quando ela ficar Douradinha Já tá bom de pôr Dá um estourãozinho Aí você vai escutar isso aí, né? Isso Tá certo Mas pode aparecer aí, Dona Lívia Não tem problema não Pode entrar na cena Então a farofa Não quer aparecer? É Eu não sei nem como que eu tô Porque eu morro de vergonha Tá ótima A farofa é... Você faz a massa do bolo, né? E aí não lava a vasilha A vasilha você não lava Que você raspou lá Sim Aí você coloca o bolo na forma E com a mesma você joga um pouquinho de farinha Açúcar E canela Isso E canela depois Porque como a canela é úmida Ela umidece E margarina Ah, vai margarina também Isso Aí você vai fazendo isso aqui ó Raspando, passando, raspando Quando você vê que ela tá fofinha Você joga a canela Aí com a mão E aí você joga em cima do bolo Joga em cima do bolo Ele é sistemático Mas eu Agora ele só compra margarina Manteiga Mas margarina não compra não Mas a melhor manteiga Ela é em Palibuna Mas pra fazer bolo Pra fazer bolo eu uso a margarina mesmo Você sabe que a minha mãe também Eu canso de falar pra ela Canso de falar pra Alexandrina Mas as cozinheiras querem usar margarina Agora eu vou falar um segredo Que eu descobri eu mesmo Não sei se todo mundo pensa assim Quando eu fazia o bolo Quando eu fazia um bolo com margarina Margarina que não é Não tô fazendo propaganda Qualia Doriana É O bolo não fica bom Não fica bom Peraí Quando que ele fica Quando que ele não fica Eu não entendi A margarina qualia e a doriana Essas aí Quando eu compro eu leio No rótulo Diz lá Não recomendado pra uso culinário Ah Aí eu já não Não compro pra fazer bolo Sei Porque não fica aquele bolo Fica aquele bolo pesado A massa fica pesada Sabe Sei, sei Aí Eu só vou nele É pra passar no pão, né Não É Que seria pra passar no pão E não serve pra fazer Não serve pra fazer bolo Essas coisas É Olha o jeito Filma a bolinha ali Ela cresceu, né Cresceu, viu A Maria José Ou a Alessandrina A Alessandrina E o Chico É Filmou, Chico? Filmou, Chico? Quando ela rachar Já tá boa Ah, ela tem que rachar Tá bom Tem E começa a ficar meio queimadinha E começa a ficar meio queimadinha Isso Só não fica muito perto Ah é Acabou Olha lá A gente gosta meio branquinho Olha lá, viu A gente gosta Você gosta douradinho, branquinho? Douradinho Douradinho, né Tudo queimadinho Acho melhor Olha como cresceu Só que aí tem que comer Tem que comer ele quente assim? É Não, pode comer Mas se demorar Às vezes ele vai dar uma ruchada Isso E agora não estourou nada, né Não estourou É porque eu tô aqui Vamos ver se é propaganda enganosa Cresceu, pelo menos cresceu Cresceu, tá Ô, Paulo, você vai filmar aí, ó Pode ou não? Pode, por favor Eu quero cimentar agora, né Quer que eu fumei? Quero, quero ser bem aqui Que legal Ó, esse eu fiz meio soncinho Fiz meio soncinho Eu fiz meio soncinho Esse daqui pro Soncinho porque Soncinho sem sal Porque Depois eu coloquei Você que falou que come Eu vejo nas filmagens Que você não é chegado muito no sal Aí você fez meio soncinho Vai querer um cafezinho, Chico? Já tá filmando Eu quero Tomar um cafezinho com bolinho Então agora eu tô ajudando o Chico Aquela Aquela minha Aquele meu sonho Se concretizou Agora eu tô aqui Do lado contrário do Chico Obrigado Eu vou pegar o mais moreninho Ó, o cheirinho tá maravilhoso, gente Você já botou o queijo ralado aqui, Val? Não Eu não coloco por causa do medo de estourar Porque o queijo ele solta muita gordura, né? Nossa, delicioso É Muito bom Mas é bom com café Você come ele com café Cadê o café? Ó lá Já só adoce o café, não? Não, não Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, mulher É o leitinho? Ó o estouro, ó Ó É, tá estourando, né? Tá vendo? Gente, ó Esse aqui é muito gostoso, viu? É diferente dos outros bolinhos que eu já comi Eu não sei o que acontece Eu acho que cada pessoa que faz Fica de um jeito Olá, Chico, ó Melhor você sair daí, viu? Rolar, o negócio já diz Mas não chega aí, chega aí Chega Ah, se chegar, chegou Vamos filmar Gente, ó Filma aqui, amor Filma lá, filma lá, Chidão Ó, ó Estourou aqui, viu? No, no No prato Olha lá Olha aí Olha o problema aí Ó o B, ó Ele fica sequinho, né? Isso Então, Paulo Chega aqui Que eu vou falar É isso que eu ia falar Ele fica sequinho Ele parece um pão de queijo Sem o queijo Sem o queijo É, né? É isso mesmo, né? É Então, gente É gostoso E ela fez bem sonsa Do jeito que eu gosto Tem uns que estão mais salgadinhos Não, esse que eu estou comendo Está ótimo Mas no meu gosto Eu pensei assim Nossa, vou comer a fritura logo cedo Mas não fica pesado Não fica Eu acho que o óleo não entra Ele não enxaca Ele não enxaca Ele não está enxacado, gente Muito bom Val, parabéns Obrigada Valeu Até provado E também que deu certo Porque você não deixa eu passar Até a próxima Que eu pudesse não ter predicted Eu também posso entender Legenda Adriana Zanotto